O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Graças e paz querido, que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer sobre a nossa vida, a sua glória e o seu amor. Amado, sabemos que Jesus é o único e seguro caminho. A fé, ela nasce da experiência pessoal com Jesus, como nosso Senhor. Esperança é o ato de acreditar na promessa de Jesus, acompanhada da expectativa de cumprimento. Confiança é o feliz casamento da fé com a esperança. No Evangelho de Lucas, o centurião confessa a sua fé em Jesus com as seguintes palavras. Senhor, não sou digno que entres na minha casa e confessa a sua esperança, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, Jesus voltando-se para aquele povo, disse, Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amado, fé mais esperança gera confiança. No Evangelho de João, um oficial do rei cujo filho estava doente, vai até Jesus e pede, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus diz, vai, teu filho vive. João 4, 49, 50. O homem põe sua confiança nas palavras proferidas por Jesus e segue para casa. Novamente, vemos a fé na pessoa de Jesus e a esperança em sua promessa. Em Marcos, um pai leva Jesus em que seu filho possuído por um espírito imundo e pede, Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, o pai do menino exclama de imediato, Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que está faltando neste caso? Esperança. O homem crê em Jesus, mas falta-lhe convicção de que sua expectativa de cura se confirmará. Fé e esperança atuam juntas na formação do discípulo que confia. Em seu discurso, se despedida, Jesus diz, E a vida eterna é esta. Amado, são inúmeras, dezenas, centenas de experiências Em que o Senhor fez com que na sua caminhada testificasse e escrito hoje está Para que nós depositassem a nossa fé e a nossa esperança na palavra de Deus? Para que nós se apropriássemos da palavra de Deus, acreditarmos no sobrenatural? Sim, precisamos primeiramente crer que Cristo veio ao mundo, morreu por nós, ressurgiu dos mortos e está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo pela mim e pela sua vida. Então, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ei, você telespectador, o que queres que Jesus faça na tua vida? Refrita, o que queres que Ele te faça? Porque a própria Bíblia, a própria palavra nos diz a respeito. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás o que o Senhor Jesus tanto pode e fará em pró da sua vida. Confie nele. Confie com fé e com esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058.